Estamos em um município de Campo Alegre, mais precisamente aqui no distrito, na comunidade Pé do Morro. Aqui ao nosso lado está o vice-prefeito Edmar Torres, que está aqui ao nosso lado. Edmar, vamos conversar um pouquinho, falar sobre essa sua luta, essa sua trajetória. Como você comenta, Edmar, iniciando a entrevista, claro, de forma totalmente imparcial, a atual gestão, como você comenta, qual a sua avaliação do atual prefeito e vice-prefeito? Boa tarde, é muito prazer receber o pessoal aqui do Impresso. E a gente sempre fica no meio político, estamos na trajetória política e fazendo o possível, fazendo o possível, tentando fazer o melhor para o pessoal do nosso município. E acredito que a gente está seguindo no caminho certo, se vir no povo, se vir na comunidade, se vir no município em geral. E isso é o dever de nós que recebemos a confiança de toda a população do nosso município de Campo Alegre do Fidado. Muito bem. Edmar, você conhece muito bem aqui os problemas de Campo Alegre do Fidado. Você é uma pessoa que se dedica diuturnamente ao progresso do município, ao bem-estar social do povo. Então, com base nesses seus conhecimentos, você que sabe os problemas aqui, todos eles, que pedido você faria ao governador Rafael Fonteles, para que ele destine mais ações, mais melhorias, até dar uma necessidade maior aqui do município? O que o pessoal, como vocês sabem, uma cidadinha dessa daqui, um município pobre que nem o nosso, a gente necessita de quase... Precisa de tudo. Mas, claro, que tem as prioridades. Por quê? Na região nossa aqui, é um lugar muito seco, falta muita água, chove, mas as bacias que colhem é pouca, né? E, que nem aqui para nós, aqui na região nossa, aqui, você abre um poço aqui. Para você encontrar 3 mil, 4 mil litros de água, é muito difícil. Aqui, quando você consegue um poço, que ele tem 500 litros por hora, 1 mil litros, 1.500 litros, é uma riqueza para nós, para a população, né? E sempre... Onde encontra a qualidade d'água é boa, irmão? A água nossa aqui, além de ser pouca, é salgada. Porque aqui, toda a água para nós, aqui, ela não é arenito. Ela é cristalina, quando ela é cristalina, ela é da pedra rocha, né? Então, ela é muito salgada. Para o consumo humano, você não consegue beber. A não ser que seja através de um cristalinizador. Para nada, que nem nós temos aqui. Nós temos uma aqui, né? Na região nossa aqui, nós temos uma. E para o pessoal aqui de perto, o pessoal vai servir e está sendo servido, né? Mas, mesmo assim, com a água salgada, que nem é, é pouca. Sempre que você consegue abrir aqui, cinco poços, você perde 60% deles. Porque é seco, né? Você não encontra água. E, por isso, é uma das coisas que é muito difícil e muito sofrer dor para a nossa população. Porque a realidade é que todos conhecem. Eles também sabem que a região nossa aqui é muito seca, muito seca. Mas, a vida continua e a gente fica trabalhando, tenta fazer uma coisinha para uma, coisinha para outra, botando uma pipa cada um de mil litros, né? Uma pinta em pipa cada um de mil litros, sete mil litros. E a vida anda e o sofrimento vão relevando a situação. Mas que não é fácil. Mas fica aqui feito aí o registro, né? Do pedido. O pedido está registrado aqui, através de botão de imprensa, o governador aqui do nosso vice-prefeito aqui do município, de Campo Alegre do Fidalgo, que é o Edmar Torres. Edmar, agora vamos falar um pouquinho também sobre o ponto de vista político. Nós sabemos que está um pouco distante ainda da campanha, mas, claro, você como soldado do partido, você coloca seu nome também, a disposição da agremiação partidária. No caso, se houver um desejo da população, um desejo do grupo, você sai candidato, como pré-candidato a prefeito. Sim, a gente tem esse objetivo de ser o pré-candidato a prefeito do nosso município. E sempre a maioria da população, de aliado, grupo, a gente tem um grande conhecimento do município, o pessoal que todos conhecem a gente, a gente sempre fica sofrendo juntamente com eles, a gente fica sofrendo, vai arrumando o curso, ajuda a fazer o treco, ajuda a mexer numa estrada, ajuda a arrumar uma energia, uma casa popular, quando aparece, a gente ajuda a reforma, essas coisas. Então, a gente tem esse objetivo, esse desejo de que essas coisas venham a dar certo. Eu sou um pré-candidato, e a população sempre procura, é, tem demais, você vai ser um pré-candidato mesmo? Eu digo, sim, com a força de Deus e de vocês, como vocês sempre entendem, cobra que eu seja o candidato, o pré-candidato a prefeito, para 2024, sim, eu sou um pré-candidato. E acredito que tem dificuldade, porque tem dificuldade, não tem coisa fácil, e as coisas são boas quando é difícil, né? Tem que soar, que é para as coisas dar certo, e para você dar valor juntamente com a população. Muito bem, Nesma. Então, aproveitando aqui ainda o fator de imprensa, diga aí a sua mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo que confia em você, com essa demonstração de confiança, uma mensagem para um futuro bem melhor, que vem por aí. É, isso, essa mensagem que a gente deixa para o pessoal, de todo o município, de nosso Navaleiro, é de que as coisas vêm melhorar, né? Que as coisas vêm melhorar cada hora a mais, cada dia que passa, cada hora a mais que passa, e a gente sempre está trabalhando, o pessoal tem conhecimento disso que a gente está trabalhando, e a gente não pode deixar as coisas de água abaixo. A gente tem que cada hora ser mais otimista, né? pensar no futuro, pensar no bem da nossa população, de todos os quatro cantos do nosso município. E a vida anda, e o pessoal tem o conhecimento do nosso trabalho, que é um trabalho constantemente, a eleição passa hoje, mas o pessoal me conhece, sabe que a eleição passa hoje, quando é no outro dia, eu estou no campo, trabalhando, sem mexer com política, para todos, eu não tenho esse negócio de fazer uma seleção só para quem votou em mim, não. Eu trabalho para qualquer pessoa, ajudo qualquer pessoa que seja necessária, que me procure sempre, eu estou dando minha cara a tapa, estou sempre de frente a qualquer pessoa possível do nosso município. Sempre eu fui e sempre sou aquela mesma pessoa. Graças a todos.